Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom galera, hoje eu vou fazer aquele novo modelo, aquele modelo de base padrão, né? Que eu sempre faço, que é a base mais segura do servidor, que é a base que eu nunca tomei raid nela, tropa. Jogando solo, sempre vem clan raidando, enfim, é uma base que eu falo que é anti-hide porque eu nunca fui raidado nela, né tropa? Nem online, nem off. E na verdade quando eu for raidado off, nunca leva loot porque eu deixo o loot escondido da base, né? O loot principal da base. Mas enfim, tropa, hoje eu vou tentar fazer ela sem cortes, tá? E se tiver algum corte, eu vou fazer algum corte pequeno que não faça diferença, né? Pra você conseguir entender totalmente como que faz esse modelo de base. Tem muita gente pedindo, ah, faz aquele modelo de base, a base mais segura do servidor. Só que faz ela sem cortes, se for preciso. Aumenta a velocidade do vídeo, mas sem colocar cortes, né tropa? Então hoje eu vou tentar fazer ela sem o mínimo de cortes possível, beleza? Aqui tropa, o negócio das paredes bulgadas que eu falo pra vocês é esse aqui, ó. As skins que eu tô usando. Nesse servidor eu tô usando a skin, né? Porque eu sei que tá sabendo que tá bugada. Mas eu tô usando porque como é um servidor solo, tropa, então não vai ter clã me raidando, certo? Vai ser somente, vai ter apenas solo, raidando solo. Então vai ser mais fácil segurar, dar um counter raid ali, segurar o raid. Deixa eu colocar aqui, aqui vai colocar a minha parede que eu vou colocar a janela ali, né tropa? Enfim, eu vou fazer skin em volta da base tudo, tropa, mas eu vou fazer tudo igual, tá? Então se eu cortar aqui, os outros em volta da base vai ser tudo igual. Eu tô, como eu falei pra vocês, né? Eu vou colocar a porta no lugar onde eu colocava a parede pra diminuir o gasto dos materiais, tropa. Porque gastava muito material, né? Colocar a porta, é, colocar a parede no caso, entre meio os telhados. E não fazia diferença, né? Que nem aqui que eu tô colocando, é, porta. Antes que eu fazia era telhado, né? É parede, na verdade. E daí eu gastava mais material e o serviço dela é o mesmo. Porque ela é simplesmente poder não deixar que... Opa, acho que coloquei porta, acho que é parede, né? Pra quem não sabe, tropa, esse é um servidor solo, tá? Pra quem não tá sabendo ainda do vídeo anterior, tá? Esse aqui é a continuação do vídeo anterior, né? Tá no servidor solo, tá? No servidor do Alpha. O Alpha é... É, porque a gente criou poder jogar com os inscritos, tá? Lembrando que é servidor solo, tá, tropa? É solo contra solo. Não pode juntar em duo ou fazer squad ou clan. Enfim, qualquer coisa que você faça que seja fora do padrão, você vai ser banido, tá? O servidor tá muito insano, tropa. Tá muito top. O servidor 4x tá 4x, tá? 4x. Então, uma pedra de sulfúr que você quebrar ali não vai ser 120, que pra quem tem preguiça de farmar sulfúr, né? Então vai ser um sulfúr que você quebrar ali vai dar muito sulfúr, tropa. Dá pra você fazer muita bomba e raidar os platinóvus. Platininha! Já acordou com o barulho de água hoje, bem? Cadê sua base, platininha? Sumiu, bem? Então hoje é o dia, né? Que é... Eu vou terminar a base hoje, tropa. E amanhã, né? Eu já vou começar... Na verdade, hoje ainda, né? Eu já vou começar a construir... Fazer bomba, fazer pólvora pra fazer bomba. Pra poder fazer aquela mágica insana. Aqui já vai... Tem que upar pelo gabinete, tropa. Lembra que eu falo pra vocês. Você faz uma parte, upa pelo gabinete, depois você vai e faz a outra parte, ó. Beleza. Upei tudo pra pedra, o que eu upei pra ferro. Agora eu posso fazer a outra parte, né? Que eu fiz. Agora eu posso fazer outra parte de madeira. Por quê? Porque a outra parte... Uma parte tá de ferro, então... Então eu já posso upar pra ferro depois. Enquanto eu não tenho os ferros, enquanto o ferro tá queimando, eu posso fazer a outra parte que fica de madeira. Mas não posso upar. Porque se você upar a parte que vai ficar de madeira, tropa... Que nem aqui, se tiver precisando de 30k de ferro pra poder upar essa parte de pedra que eu fiz agora. Se você upar essa outra parte que você vai fazer pra madeira também, aí vai dobrar. Vai ficar 60k. Então você vai demorar muito mais pra você upar. Então enquanto você queima os ferros, você vem e faz a outra parte e vai farmar mais minério, gente. Pra quando terminar de queimar, você já tem muito mais minério pra colocar nas folhas de novo. Reabastecer as folhas, né? E você nunca vai deixar as folhas paradas também. Ó, aqui... Não, ó. Aqui eu coloquei a minha parede, né? Então eu vou só colocar o outro telhado, né? Então eu vou colocar três telhados blindados na base, tá? Fora o rastrador que a pessoa tem que explodir também. Enfim, troca uma base padrão que eu sempre faço. Tanto pra jogar solo ou pra jogar em... Espargo ou em clan. Em clan eu simplesmente aumento o tamanho dela, tá? Mas eu sempre faço o mesmo modelo. Aí por que eu sempre faço o mesmo modelo, troca? Porque é uma base que eu até hoje nunca tomei raid nela. É uma base que ela ajuda muito na hora de você segurar o raid, alguma coisa ali. Você mover cento, essas coisas. Então pra jogar em spardo eu só aumento o tamanho dela. Eu não gosto de fazer aquelas bases muito altas, troca. Porque se a pessoa vir raidando com rocket, alguma coisa. Vim muita gente roquetando. Então você não consegue construir, né? Porque eu ia ficar lá em cima. Aí você tem que entrar dentro da base. Tem que colocar a escada. Enfim, é uma coisa que te atrapalha muito, troca. Bom, agora aqui pra mim poder... Eu vou tampar só esses quatro que já tá blindado, tá? Mas esse outro eu não posso tampar ainda, troca. Porque eu tenho que blindar, ó. Tá vendo? Tudo de ferro. Então eu tenho que blindar o telhado. Pra depois... Aqui também, ó. Onde tinha... Aqui era uma parede que eu quebrei pra colocar a porta. Pra poder deixar as mesas ali dentro, né, troca. Porque as mesas estavam aqui dentro da... Onde estavam os dois, estavam atrapalhando muito. Tinha muito pouco espaço, mesmo sendo um solo. Agora, olha só pra vocês verem, troca. O trabalho que dá pra você conseguir colocar uma simples porta. Isso não é... Eu tô mexendo as mesas aqui pra ver se é isso, mas não é, tá? Pode ver que ela fica vermelha. Você simplesmente não consegue construir, troca. Então você tem que ficar virando parede, virando parede. Até que uma hora dá certo. Agora vocês imaginam isso aqui. Essa demora toda que eu tô fazendo isso aqui é pra colocar uma simples porta. Agora você imagina um clã grande vir querer raidar você. E você ficar com esse... Com essa viração de parede, né? Tentando simplesmente repor uma parede. Os caras vão terminar e o servidor vai acabar. Quem tá te raidando vai iniciar outro servidor. E você ainda tá lá tentando colocar essa porcaria dessa porta ou a parede, né? E é um book que já tem muito tempo, ó. Que já tá esse daí. E o jogo não arruma, né? Eu acho que nem vai arrumar também, né? Olha pra você ver. Tive que virar todas as paredes pra poder conseguir colocar. Eu acho que também nem vai arrumar, né? Porque o jogo parece que não tá nem aí pra ninguém. É... Atualização que era pra vir. Já tem... Que era pra vir, eu acho que o mês... O ano passado já vai virar o ano e não vai vir. E eu tenho esperando... E eu tenho quase certeza que também não vai vir esse ano, né? Porque do jeito que tá até agora... Se não veio até agora, acho que não veio mais também. Também não faz mais tanta diferença, né, tropa? Tem muita gente já saindo do jogo. Enfim, enquanto a gente não... Enquanto não atualiza, enquanto não muda isso, a gente vai... É... Jogando só pra se divertir mesmo, né, tropa? Aí sem gastar dinheiro no jogo, né? Já que o jogo não liga pra gente, nós também não vamos ligar pro jogo. Pelo menos eu não ligo mais. Eu coloco 60, 80k de ferro no gabinete, tropa. Mas não coloco... É... Não gasto dinheiro pra colocar o... Comprar o patrocínio, né? Então eu fico o dia inteiro farmando. Coloco 80k de ferro pra manter 20 horas no gabinete. Mas eu não compro patrocínio que é barato. Mas não compra. Não gasta um centavo mais nesse jogo. Ó, eu coloco pegar todas as coisas das forjas e ficar sempre de olho, tropa. As forjas nunca podem desligar. Nunca, nunca, nunca. Tá, eu tenho que ver se já tem ferro suficiente aqui. Tá, eu acho que já tem ferro suficiente, tropa. Vamos blindar. Vamos upar pra ferro aquela parte que eu upei pra pedra, né? Beleza, agora eu posso upar a parte que eu fiz de madeira, depois que eu fiz aquela de pedra. Então eu posso upar aquela parte de madeira pra pedra, né? E aí eu posso simplesmente pegar e aumentar, fazer a próxima parte da base, tropa. Aí, já deu pra upar também. Agora eu vou upar no... Acho que falta o teto, né? Pra gente fazer. Tem que terminar de blindar aquele teto. Pra poder a gente tampar lá e finalizar o telhado da base, né? Ah, tem aqui também. Eu tenho que tampar aqui ainda. Tem que fazer a lateral dela, né? Só tampar aqui que eu acho que eu tinha esquecido que já era pra ter tampado, ó. Aí, na parte de fora, você coloca a parede inteira. Só na de dentro ali que você coloca a meia parede, né? Que é onde vai ser os telhados. A parede de fora você coloca a parede inteira, porque vai ser três telhados. Então fica uma embaixo, uma no meio e outra em cima, né? Aí pra quem for vinte e raidar, não vai ver que é telhado duplo, né? Só depois que ele começar a raidar. Coloca só as meia parede aqui. Vou fazer isso aqui em volta da lateral inteira. Depois eu vou colocar os telhados no meio ali, né? Aqui, ó. Você vem aqui e só coloca os telhados. Acho que a gente não coloquei as paredes ainda. E agora aqui, troço. Você vai simplesmente só colocar os telhados. Em volta dessa lateral inteira aí, onde você colocou essas paredes aí, tá? Tá? Você que tá chegando agora no vídeo, troço. Se você não viu, não sabe qual que é o servidor, Assiste o vídeo anterior, tá? Lá tem o servidor, é... Servidor solo. Pera aí, deixa eu ver. Acho que aqui... É, tem que colocar o telhado aqui. Beleza. Assiste o vídeo anterior, troço. Onde eu peguei e falei pra vocês, né? Pra quem não viu ainda. E pra quem tem um amigo que quer entrar no servidor também. Fala pra ele, fala assim, entra lá no servidor do Alpha, que lá tá muito insano. E realmente tá muito insano, né, troço. É drop caindo toda hora e... E a trocação insana e é raid e é vinte e quatro horas. Beleza, ó. Terminando aqui, agora é só fazer o último telhado, né, troço. Finalizando o telhado da base, na verdade. Ó, o Platinova, você lá embaixo querendo fazer amizade. Eu acho que ele vem tirar print, né? Então eu venho aqui, os caras vêm aqui, ó. Deixa eu tirar print com você. É claro, cara. A gente vem aqui, tira o print e já fala pra ele. Já sai daqui, Platin. Porque se você ficar aqui, vai tomar aquele capo. Vai tomar o famoso Platin. Ó o famoso, hein, meus? Ó lá, vamos colher juntos. Não pode fazer amizade, Platin. Não pode. Essa aqui eu deixei sem tampar porque eu esqueci de blindar ela. Esqueci não, né? Na verdade, já faltou material. Beleza, ó. Já vou upar essa parte ali pra ferro. A parte que tava de pedra lá, né? E agora já vou upar a última parte, né? Que eu terminei agora. Pra pedra já, né, tropa? Só que eu guardo esse treco aqui. Beleza. Vamos lá agora fazer a última parte da base. A gente vai fazer esse telhado aqui também, podendo não subir com escada, né? Vou fazer isso aqui pra upar pra pedra tudo junto, né, tropa? Porque é pouca coisa. Então acho que não vai aumentar muito a questão de gasto de material, essas coisas, né? Então ainda dá pra você fazer e paupar tudo junto. Agora falta só upar essa parte aí de fora, ó. Que tá de pedra, upar ela pra ferro. E aí depois a gente upa essa parte que tá de madeira pra pedra, né? E aí a base já tá simplesmente pronta, né, tropa? Faltando somente o muro, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tropa. E se os casos você não tem entendido também certinho como é que foi feita a base, é só comentar aí no comentário que eu vou tentar te responder, tentar tirar todas as suas dúvidas, beleza? Beleza, tropa. A base tá simplesmente pronta agora, né? É só fazer essa última parte aqui do telhado. Mas isso aqui é uma coisa bem simples, né? Que é uma coisa que eu acho que eu mostrei em todos os vídeos quando eu tô fazendo a base. Aqui no telhado eu só não tampei ele ainda, tropa, porque não tá blindado, tá? Eu só vou tampar depois que tiver blindado. Porque todos os telhados da base tem que ser blindado, tá? Aqui vai ser três ou quatro tetos, não me lembro. Mas vai ser todos os três ou quatro tetos blindados, tá? Um teto você não pode deixar de ferro, tropa. Porque se você deixar de ferro, você vai facilitar pro cara poder raidar sua base, né? Ó, beleza. Terminando de blindar aqui o resto. Ali já tá tudo tampado. Só terminar de tampar aqui agora. E a base tá completa, tropa. A base tá simplesmente pronta. Só falta upar agora, né? E depois que upar, vai faltar somente o muro, né? E no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês já fazendo o muro aí do começo ao fim, beleza? E vamos começar já também aqueles ridezinhos insano pegando drop. Porque o Alpha vai no drop, já sabe, né? O Alpha, o drop é do Alpha Platina. Então é isso. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Tchau. E aí